E dívida é débito, não há como prosperar, é escassez, está lá vibrando numa frequência negativa, não vai sair de lá. Muitas pessoas que têm dívidas, elas me falam o seguinte, Ah, mas eu não tenho como pagar. Ah, tem? Ah, tem? Ah, tem? Se eu hoje sou próspera e a minha história era quem devia 700 mil reais, o que eu fiz? Eu tive que pagar centavo por centavo, eu já conhecia a lei. Pra mim, quando eu era zumbi, vítima, a conta era impagável, a ponto de eu tentar me matar cinco vezes. Era o único caminho, no labirinto da minha mente, que ela encontrava pra se livrar de uma dívida que ela considerava impagável. Ela quem? Minha mente, minha consciência, meu corpo inteiro, minhas crenças. Quando eu comecei a aprender isso tudo, eu entendi a regra mais importante, eu quero com que vocês façam o bingo da vida de vocês. Porque esse foi o meu. Essa virada de chave me faz entender que eu posso tudo. A virada de chave era o seguinte, se essa dívida de quase um milhão está na minha vida, e a responsabilidade da minha vida é minha, e está na minha vida, essa já é a maior prova, que não importa o que aconteça, você consegue pagar. Bingo! A minha dívida era uma questão de honra. Honra! Porque isso faz parte dos meus valores. Centavo por centavo, cada dinheiro que entrava, estava destinado a pagar aquela dívida. Não existia viagenzinha de não sei o que, não existia restaurantezinho de não sei o que, não existia comprar uma blusinha nova. Porque eu sabia que eu poderia comprar todas as lojas do mundo quando eu prosperasse. Pagar aquela dívida era me livrar da frequência de escassez, de pobreza, de miséria, de falta. E esse era o único caminho para eu voltar a dormir à noite. Tem pessoas que não estão nem aí para as suas dívidas. Para mim isso é valor, para mim sim era. Então você pode sim ganhar o suficiente, mas nunca prosperar. Porque dívida é débito, é escassez. E o ponto mais importante é, se a dívida fosse de 10 milhões, se a minha dívida fosse de 10 mil reais, era de 700, mil, quase um milhão. Se a minha dívida fosse 10 mil reais, não tinha nenhuma diferença. Eu não tinha nem o que comer. Eu teria tentado me matar igual. Como a única solução para pagar aquela dívida. Eu não queria mais viver. Ok? Aí eu entendi. Se essa dívida está na minha vida e essa vida é minha responsabilidade, eu dou conta. Eu consigo. Eu consigo. Quantas pessoas ficam aí de vítimas? Ah, porque eu me separei e fiquei com essa dívida. Eu tenho muitos depoimentos desses. Ok. Vamos lá. Vítima culpando o outro. O que você pode fazer com isso? Ah, vou processar ele. Beleza, processa. O que você vai fazer não me interessa. De quem é a dívida? Está em nome de quem? Meu. Então é tua responsabilidade. Vamos resolver isso? Quando você resolve? Quando você decide. Puta que pariu. Quando você resolve? Quando você decide. E aí vem uma coisa importante. A maioria das pessoas que tem dívidas nunca decidiram pagar. Porque já sobrepõem, ou seja, já sabem que nunca vai conseguir pagar. Uau. Pagar essa dívida é uma questão verdadeiramente de honra para você? De vida ou morte? A ponto de ser mais importante pagar essa dívida do que fechar os teus olhos e vou criar um carro novo? É disso que eu estou falando. Porque quando você intenciona. Eu tinha uma funcionária com dívidas. Quando a pessoa morreu, você tem que pagar mesmo assim. Se você pediu dinheiro emprestado e ela morreu, mesmo assim você tem que pagar. Para o morto, tem que doar o dinheiro. O dinheiro não te pertence. Depois eu falo. Eu tenho uma funcionária que nós precisamos com que ela fizesse um contrato, tal, tal, tal. Um tipo de contratação. E ela me disse que ela tinha uma dívida. E eu falei, ok. O primeiro passo é você desejar pagar ela. O segundo passo é fácil. Porque o como é com o universo. Puta que pariu. O que acontece quando você tem uma dívida, você já sabe que você não vai conseguir pagar. Aqui você já sabotou. Aqui você já acabou com você. Aqui você nem se esforça. Então se eu quero resolver isso. Foi o que eu falei para ela. Como que você começa? Vai negociar a dívida. Haja como se fosse realidade. Você não tem um centavo. Não interessa. Procura a pessoa. Pergunta. Negocia. Haja como se fosse. E você vai ver que essa intenção, esse desejo, essa vontade clara, genuína. De se libertar disso. Porque você merece dormir em paz. Você merece crescer e prosperar. E dívida é débito. Não há como prosperar. É escassez. Está lá vibrando numa frequência negativa. Não vai sair de lá. Começa nem tendo dinheiro. Porque eu nem estou falando disso. Eu tinha 700 mil. Começa com a intenção, o desejo genuíno e ardente. De resolver isso. E é o que ninguém tem. Porque antes disso, você já se sabota. Você já acaba com o teu sonho. É como se eu falasse. Gente, eu vou abrir vaga para a aula com criação. E antes de tentar. Antes de decidir. Antes de comprar. Você já diz. Não, eu não consigo. Não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. Você é fraco. Você é. Você é uma mente fraca. Na verdade, você é uma mente sabotadora. Você é uma mente medíocre. Você é uma mente negativa. Você é uma mente pobre. Porque você nem tentou. Você nem desejou. Você nem intencionou. Você nem foi atrás. Antes. Você já acabou com tudo. Você nem deu o passo. O passo da confiança. O passo da determinação. O passo que determina. O como. Como você quer conquistar algo. Se você sequer decidiu que aquilo é um desejo. Tudo começa com a vontade. Com o interesse. Com a decisão. Se você sequer decidiu que aquilo é um desejo.